O deputado federal Jair Bolsonaro, do PP Rio de Janeiro, se projetou na política pela defesa da ditadura militar e cresceu na medida em que passou a proferir outros absurdos e desrespeitar sistematicamente todas as possíveis diferenças. Em uma das recorrentes manifestações homofóbicas, ele disse que não corre risco de ter filho gay, pois deu boa educação e foi pai presente. Também frequentemente desrespeitoso ao tratar de questões étnicas, afirmou que não entraria em avião ou aceitaria ser operado por alguém que tivesse sido admitido por meio de cotas raciais. Afirmou ainda que, se pegasse filho fumando macunha, iria torturá-lo, o que é, evidentemente, crime. Ontem, ele ultrapassou qualquer limite de desrespeito ao se referir à ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. Ele disse, abre aspas, A poucos dias você me chamou de estuprador e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fecha aspas. A frase é lamentavelmente machista e aponta tolerância em relação à violência. Acaba fazendo apologia ao crime, ao admitir uma categoria de mulheres que merecem o estupro. E o mais grave é que já havia feito a mesma agressão rasteira antes. O deputado Jair Bolsonaro perdeu por completo a noção de limite. O Instituto da Violência contra a Mulher mostrou recentemente que, a cada semana, em média, dezenas de mulheres são vítimas de estupro no país. A questão é séria demais. Não pode ser objeto de brincadeira, muito menos de briguinha política. Jair Bolsonaro foi reeleito com pasme. Quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e setenta e dois votos. Foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro e um dos mais votados no Brasil. Quanto mais gente ele desrespeita, mais ganha força política. É a agressão como método político. A votação que esse troglodita recebeu expõe a qualidade do eleitor brasileiro. E veja que esse imbecil do Bolsonaro é deputado pelo Rio de Janeiro. Se fosse por alguns dos estados do Nordeste, certamente, a elite sulista brasileira já teria despejado carradas de preconceito contra nós, nordestinos.